Entendedor, beleza? Bom, eu vim aqui trazer um Feliz Natal pra você, um pouco atrasado, né? Hoje já é dia 26, mas eu gostaria de falar alguma coisa que vocês pudessem refletir em questão de empreendedorismo sobre a sua vida, independência financeira. Eu lembro que quando eu comecei, há um ano e meio atrás, eu tinha essa questão de querer empreender pela internet e eu buscava essa independência e gostaria de trabalhar pela internet de uma forma independente, sem precisar de nenhum outro emprego, sem precisar com que seja apenas uma renda extra. E hoje eu vivo exclusivamente das vendas na internet, de marketing de afiliados, marketing digital sendo mais específico, tá? E eu gostaria de deixar pra vocês essa palavra, essa mensagem de motivação. Eu, há um ano e meio atrás, eu tinha essa expectativa, eu busquei, eu lutei, eu fui atrás do que eu queria. E eu gostaria de deixar pra vocês também essa questão de vocês também correr atrás dos seus sonhos. Nesse ano de 2018 pra 2019, nesse Natal, né? Eu tive dinheiro pra poder dar presentes pra pessoas que eu gosto, eu tive tempo pra poder dar tempo de qualidade nesse ano de 2018 pras pessoas que eu gosto e consequentemente eu fiquei menos estressado, eu fiquei muito mais feliz com o que eu estava fazendo. E isso é uma motivação pra você também que está meio desanimado nesse ano aí e que busca também algo como eu também na internet, trabalhando através de marketing de afiliados. E com isso também eu gostaria de falar pra vocês, se vocês gostariam realmente, eu acabei de receber uma mensagem muito boa mesmo do Alex Vargas, que normalmente eu ofereço pra vocês aqui treinamento, raramente eu falo sobre promoção pra você estar vindo se comprar realmente um curso, assim, ah, compra esse curso aqui e tal, mas quando um curso realmente vale a pena, pessoal, eu passo pra você essa notícia, essa informação de que é válido mesmo, pra você que queira buscar algo diferente na sua vida e que queira mudar a sua vida financeira. E eu estou aqui mandando pra vocês essa notícia de Natal, que é um Natal um pouco mais atrasado, né? Hoje é dia 26, mas eu gostaria de falar pra vocês que não perca, pessoal, essa oportunidade de mudar a sua vida. Esse treinamento mudou a minha vida e mudou a vida de diversas pessoas. E hoje ele está com 30% de desconto de R$497 por R$347, pra que você possa estar aproveitando essa promoção com o Alex Vargas, que raramente ele dá pra quem que queira trabalhar com o curso dele, tá? Então, eu falo pra você, se você queira também buscar essa independência financeira, como eu busquei, e eu hoje conquistei essa independência financeira com muito estudo, muito trabalho, mas que eu quero deixar essa notícia pra você, de um Feliz Natal, pra que você possa refletir, né? Com certeza eu sou cristão, né? E eu reflito na questão de Jesus Cristo, mas você que acredita num ser sobrenatural aí, que você possa levar em consideração, que você possa refletir nessa questão de felicidade, e que nem tudo, nem trabalho, às vezes, é tudo na nossa vida. Claro, o dinheiro ajuda muito, muito mesmo, né? Em questões quando você precisa ter uma mudança de vida. Então, se você hoje, com o recebimento do seu décimo terceiro, com o que você possa pensar, em que você vai gastar? Você vai gastar com coisas que não vão agregar pra sua vida? Então, se você queira algo que realmente mude a sua vida, e mude por completo mesmo, como mudou a minha vida mesmo, pessoal, eu peço pra vocês, realmente, reflito um pouquinho mais nessa questão de estar, desculpa, adquirindo realmente esse treinamento, porque é algo assim, que mudou a minha vida, hoje eu vivo exclusivamente, eu estou muito mais feliz quando eu era empregado, e hoje realmente eu trabalho exclusivamente em casa, eu tenho o meu tempo, eu faço o meu tempo, hoje eu faço as minhas correrias, eu lembro até uma época lá, que eu queria cortar meu cabelo, eu já falei aqui no meu canal, que eu falei que eu queria cortar meu cabelo, e acharam absurdo isso, pra mim não era absurdo, e hoje realmente não é absurdo, eu saí no horário que eu quiser cortar meu cabelo, e antigamente as pessoas olhavam, nossa Diogo, você quer cortar o cabelo no meio do expediente, sim, realmente eu quero, eu quero fazer meu tempo, e hoje eu posso fazer isso, e eu desejo realmente, de todo meu coração, pessoal, que você também tenha essa alegria, de fazer o que você queira, quando você queira, e você viva de algo que você ame, ame mesmo de fazer, de trabalhar, e você não tem aquele fardo, de ir trabalhar, nossa, eu quero trabalhar, vou ter que trabalhar mais um dia, então, essa é a sua oportunidade, de você mudar de vida, normalmente eu não faço isso no meu canal, tá, de falar sobre, compre um curso X, assim, expressamente, né, mas, esse realmente vale a pena, pra que você tenha, esse desconto de Natal, tá ok, então, espero que vocês aproveitem realmente, pessoal, é de todo o coração, não é somente pra vender, não, sabe, eu realmente, se você comprar com o meu link, você vai ganhar também meus bônus, meus 17 bônus, você vai entrar no meu grupo aí, do Facebook, você vai ganhar meus 16 bônus de vídeo aula, e e-books também, mas, é a questão de que você pode mudar de vida, é só você querer, claro, você vai ter que investir o dinheiro, e, eu estou mandando essa notícia de 30% de desconto, que o Alex Vargas está dando, pra que você possa aproveitar, na época, eu comprei no valor integral, de 497, e eu quero passar pra vocês, essa notícia, porque eu sei que é muito importante, pra quem quer economizar nesse Natal, tá ok? Então, se presenteie nesse Natal aí, se presenteie, que você merece também, ser feliz, como estou sendo também, e eu desejo de todo o coração, que você também, seja muito feliz, então, eu desejo um feliz Natal, e um próspero ano novo aí, que eu não sei se eu vou conseguir, gravar o vídeo aí, no ano novo, mas, talvez eu tenha, trazendo aí um vídeo pra vocês, pra desejar, um feliz ano novo, e também, que vocês possam também, clicar no link aqui abaixo, que eu estarei deixando, do Fórmula Negócio Online, de 30% de desconto, mais 17 bônus, que eu estarei dando, pra você, que adquiri com o meu link, tá ok? Então, de todo o coração, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.